Música Haha como é que é meus amigos daqui com vocês é Ruben Alves Boica Sejam todos muito bem vindos a mais um episódio de Mad Max Vamos então ter o confronto com o Scrotus Julgo ser o confronto né Pelo que diz na missão Paint my name in blood Deve ser o confronto com ele O último confronto Recordo que no episódio passado Tivemos a parte em que o Deixa eu ver se o Boica se lembra Vocês devem se lembrar com a certeza Mas isto chega com quase os 30 e isto começa a falhar tudo O Tchum que é o Dinkidi Ele até deu o cão Foi atacado Eu julgo que ele está aqui connosco Está sim senhora Foi atacado pelo outro que não me recordo quem é Mas nós também não o matámos Deixámos ele vivo Por isso não sei se depois de a gente ter este confronto com o Scrotus Eu digo que eu confronto porque eu acho que é Porque ele atacou ali o Stronghold do Pink Ice Matou a Hope Acho que ela se chama Hope E a Glory também foi atacada Relembro que a gente também a resgatou Que é a filha da Hope E acho que nós também éramos pais dela Se não estou em erro Pelo menos foi o que o outro disse Que atacou o Tchum Atacou e disse que nós éramos os pais E éramos maridos da Hope Não sei o que Grande história Grande confusão Vamos ver o que é que isto vai dar né amigos Bebam água Se há coisa em que o bike tem que melhorar É falar menos Né Temos que começar a ser mais diretos Mas o bike é assim E Vai ter que mudar nisso então Para vos satisfazer mais Porque Tudo o que vocês veem do Boyka até hoje É o Boyka Não há Não há cá alterações Nenhumas Não há aqui nada para a gente resgatar Não Tipo uma secatazinha Nada disso Vai ser muito mais complicado Tenho quase A certeza disso Que vai ser muito mais complicado Do que tem sido até hoje Max Is about to have the final showdown with Scrotus So make sure that Max and the Magnum Opus Are well equipped and upgraded before proceeding Pois Não é aqui Pá nós não estamos no máximo Falta isto Falta isto Falta isto Falta isto Mas fazer o que Né amigos Tipo Não Vamos andar a fazer mais o que Mais mudanças Também não vou assim Sacado Eu ir assim Nós estamos assim Como vocês veem Eu ir assim Mas não Mas não Vemos mesmo assim Com o cabelo mesmo ao mais alto nível Aqui Claro que falta Né Claro que falta Skills Nós não temos Mas vamos ver Ei peraí Estava lá a dizer Max Falta qualquer coisa Né Estava lá Nenhum Carro Acho que a gente não vai necessitar dele Por isso Vamos ver no que é que isto vai dar Acho que Há confusão já aqui Não Não Bem meus amigos Boa sorte Para todos nós Ah este parece o Boica Fala muito Estás-te a rir Vai fazer um tiro Na cabine O que? Ah mas ele vive Com o sangue dos outros É isso? Ai é com caraças Eita sacode Calma amor Calma Calma Eles todos têm aquilo Né Opa Mas eu não consigo usar Porquê? Eu acho que isto tem tempo Para eliminá-los Né Eita sacode Eita sacode Aí Dá lá filhote Arranja lá Mas é isso Acho que vamos ter que fazer isto de novo Eenter Então Vamos ver O que isto foi Ele é Aconte .. Mas é na casa Ele tem que fazer isto de novo E é dois Sentido Portanto Para estar Temos que nos afastar deste manhã. 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 Aí é com caraças Ah pá, fuck you É que nós só temos uma munição O problema todo está aí E essa munição vai ter que ser usada Para arrebentar com o carro Não, não é isso Tu queres É isto Pronto Sacode Onde é o cara está a pegar fogo ao outro Três, miss A única coisa que você sabe como Vá. 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 Vá! Vá! Vá. 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 O tempo é que é o caraças. Faça isso. A única coisa que você sabe como. Matá-lo. Matá-lo! Matá-lo. 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 Wantau? Matá-lo. O segredo é que se juntarmos juntos com o Céu do Céu do Céu do Céu do Céu. Céu do Céu do Céu. Céu do Céu do Céu do Céu. Céu do Céu. Céu do Céu do Céu. Céu do Céu do Céu. Céu do Céu. Céu do Céu. Céu do Céu. Céu do Céu do Céu. Céu do Céu. Céu do Céu. Céu do Céu do Céu. Céu do Céu do Céu do Céu. Céu do Céu. Céu do Céu do Céu. Céu do Céu do Céu. Céu do Céu. Céu do Céu. Céu do Céu. Céu do Céu do Céu. 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 O que é isso? Este já não vem atrás Bora lá, tem que ser desta O que é isso? Tem que ser desta, amigos, tem que ser desta, por amor de Deus O que é isso? 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 O que o cara não me larga? Não! Sai! Bora, 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 arranja isso rápido. Vamos lá! G1 Ih, caraças que isto- ah. Daí dizia que isto agora não parava Ah, agora vai ter que ser assim, ainda lá. Pronto, menos um. Ok, neste falhei, não está mal. Oh pá, fuck you man, talvez tu agarras-te a mim. Anda cá. Opa, larga-me, chaval. Ah, falhei. Olha lá, filho. Me caga nesse gajo. Passa à frente. Estás a ouvir? Passa à frente. Vai, atruplamos. Não. Não. Vamos. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sacode o bruxo e vou lhe dar uma fruta. Pumba. Então agora já estás com medo? Ah, tu queres me apanhar, não é? Vamos lá. Vámonos, Vámonos! Vámonos! O cabrô não foi. O cabrô não foi. E aí te filha de E aí 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 Eu aposto contigo Eita Ei, não é lá, não é lá, não é lá Agora sim, a gente vai lá e vamos mandar-lhe uma dona senhora Agora sim, filha da palhaços Ai ai, ai ai Vais-lhe mandar uma fruta por trás E eu dava-lhe mesmo, traseira, bum E ai, 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 ai Ai, 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 ai Ela vai morrer! Oh, Saint! Não! Nunca! Eu gostaria de respirar o meu último frio do que ver ela morrer! Eu sou sua prescrição! Sua salvadora! Não! Saint! Saint! Por favor! Por favor! Por favor! Enda o que você começou! Enda o que você começou! Enda o que você começou! Queres e vais com ele! Adeus! Aí! Queres ver que o cara vai se safar? Bruxa! Queres ver que o cara vai se safar? Bruxa! Traga a thunder! Find the thunder! Find me! Beat my name! No good fall, I understand! Descent stones! Break this wall! Não! Vai ser a forma da sua destruição! Anda! Quando primeiro eu te vi, eu sabia que você seria o cara que avançar a minha morte! A nossa morte! Você não pode me matar! Não! Anda filho! Não! 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 Calma amor! Calma! Calma! Que a gente trata deste maluco! Tem mania que é mais que os outros! Maravilha! Maravilha! Faça bem esta vez! Estás-te a ver em sangue o que pá! Anda lá! Se é a tanga tua! Eu dava-te um tiro mesmo de caçula mesmo pela alta pinha! Que era para ter certeza se tinhas morrido ou não! Eu não disse! Não tinha morrido! Chaval! Eia cucaraças! Porque só faltava esse carro ser o teu! Todo arruinado! Oh yes! Todo arruinado! Todo arruinado! Todo arruinado! Eia parda o coche! No retiante! Ent Calling da só 0 multa Ribeira! P lockeda! Todo ende! Mad Max. Mad Max. Mais um jogo, mais uma série. Brutal. Desse lado, eu só vos quero agradecer a todos que estiveram aí desde o início da série. Nas lives, vocês são grandes. Obrigado mais uma vez. Eu adoro isto. Jogar, trazer para vocês. Todo o esforço que eu faço. Gravar de noite, renderizar, editar se tiver que o fazer. Ir a me deitar quase todos os dias às 7 da manhã. 6 e tal, 7. Há dias que é às 8, 9 da manhã. Mas no fim, o esforço compensa. Sejam 2 ou 3 a ver. Sejam 30 a ver. Seja 30 likes, 15 likes, 10 likes, 2 likes, 1 dislike, 2 dislikes, 3 dislikes. Sejam os dislikes que forem. No fim compensa. E tanto os likes como os dislikes já me deixam mais forte. Acreditem, amigos. Não vai ser 30 dislikes que irá fazer com que eu deixe isto. Porque tudo nesta vida é aprendizado. E nós estamos em constante evolução. em constante empreendimento. Em constante evolução, como já tinha dito. Estamos sempre a aprender. Sempre a crescer como pessoa. E isso tudo deve-se a vocês. Muito obrigado, amigos, mais uma vez. Por tudo. Por tudo. Cheguei a fazer uma live de Mad Max em que só teve uma pessoa a ver. Uma. Mas não faz mal. Não faz mal. O que conta é no fim. E é mais uma série terminada. Obrigado, YouTube. Obrigado a todos vocês. Porque se não fosse o YouTube eu não terminava jogo nenhum. Ou quase nenhum. Porque eu, quando me farto... Acabou. Não trago mais. Não jogo mais. Encosta um canto. Foi muito dinheiro gasto. Em jogos para não os terminar depois. Mas graças a isto. Consigo fazer aquilo que mais gosto. Que é jogar. E trazer para vocês. Claro que como em todos os jogos. Houve partes em que estava farto. E continuei a gravar Mad Max para vocês. Mas eu sou sim. E foi o facto de saber que vocês iriam ver que. Me dava força para eu continuar mais um dia. Mais um episódio. Mais uma série. Iremos continuar. Com. Cooking Simulator no canal. Às 12 e às 18. Acho que a próxima série que irei trazer. Será de Spider-Man. Miles Morales. Na PlayStation 5. Julgo que não vai haver mais nenhuma série. Até lá. Tirando o Cooking Simulator. Vamos ver. O que é que... O que é que corre. Porque eu irei me agarrar à PlayStation 5. Assim que a tiver. Pode ser que traga um outro jogo. Na PlayStation 5. Remasterizado. Da PlayStation 4. Não sei meus amigos. Já sabem. Daqui com vocês. Foi Ruben Alves Boica. Muito obrigado por tudo. Novamente. Até à próxima. E fui. Obrigado. Em uma série. Em uma série. E esse caminho é adaptado. Não são mais medoılar para ir caro. Vamos워서na irse lá para a próxima vez. Eu não vou Eu não vou Eu não vou